Galerinha, olá crianças, tudo bem com vocês? Boa tarde, boa tarde! Vamos iniciar nossa aula de quarta-feira, vamos lá? Iniciando sempre pela oração, nós precisamos fazer a nossa oração para o papai de saldo nos dar bastante sabedoria, vamos lá? Boa tarde, meu Deus querido, as aulas já vão começar, nós queremos que o Senhor venha conosco ficar. Aqui estamos juntinhos e já vamos estudar. Abençoe a nossa sala, a nossa escola e o nosso lar, amém! Agora, para dar uma animada, vamos cantar uma música? Hoje é para fazer uma música, vamos lá? Nossa caixinha de música, vamos ver o que saiu? Quem é este? Este é o Leão, vamos cantar a música do Leão? Na jaula do Leão, ninguém pode pôr a mão, o Leão é bicho bravo, fica quieto o seu Leão. Legal, o Leão, o rei da floresta! Agora, crianças, no próximo domingo, dia 9, nós vamos comemorar o dia dos pais. Quem é o papai? Papai é aquele que cuida da gente. Muitas vezes, ai prof, tem crianças que não tem papai, mas tem alguém que faz esse papel na vida dessas crianças. Temos crianças que não tem o papai, mas tem um vovô, tem um titio, alguém que possa cuidar, até mesmo uma mamãe. Tem algumas mamães que desempenham as duas funções, mamãe e papai. É, temos bastante diferentes tipos de família. Então, dia do papai não é só pra quem tem papai, é pra alguém que cuida de você, zela com você, né? Que sempre tem os cuidados, dá bronca quando precisa, mas que dá carinho, né? Ajuda nas tarefas, esse é todo um trabalho de um papai, tá? Então, não importa. Se não tem o papai ou o papai não está presente no momento, não importa. A gente vai fazer referente a alguém que a gente tem uma figura de muito respeito e carinho. Vamos lá fazer? A nossa atividade vai ser em folha. Essa primeira, então, nós vamos colocar a data. Que dia que é hoje, por favor? Hoje é dia 5, 5, 0, 5. De qual mês? Então, dia, mês e ano. O mês 8, o mês de agosto. 0, 8, aqui no meio, de 2020. 2, 0, 2, 0. Vamos colocar o nome, de preferência vamos ensaiar para escrever o nome todo. Olha como essa linha é grande. Sim? Então, vamos lá ler o que está escrito nessa atividade? Neste mês, comemorando o dia de uma pessoa muito especial. Observe a palavra que está escrita. Na ficha seguir, descubra quem é essa pessoa e responda as perguntas. Essa ficha aqui está escrita a palavra papai. Aí a gente vai responder algumas coisas referentes a esta palavra, tá bom? Bom, a primeira. Qual a vogal que se repete? Vamos olhar. Ó, temos consoantes e vogais. Qual é a vogal que se repete? Nós vamos colocar neste primeiro aqui. Temos o A e o I. Qual dos dois que se repetem? A letrinha A, ó. Porque ela tem aqui e aqui. Agora, a segunda pergunta. Qual o consoante que se repetem? Se o A e o I são as vogais, sobraram dois P. Então, qual letra que se repete? A consoante P. Depois, nós temos... Qual a vogal que não se repete? O A se repetiu na palavra. Qual que não se repetiu? Se tínhamos só o A e o I. Então, a letrinha I. Quantas letras há nesta palavra? Nós vamos contar, ó. Devagar, sempre. Uma, duas, três, quatro, cinco. Então, a palavra papai tem cinco letras. Vamos colocar o número cinco. Aqui embaixo, nós vamos escrever o nome de vocês e o nome do papai. Então, esse vai ser diferente. Por exemplo, eu ia escrever Françoise, que é o meu nome. E o nome do meu papai se chama Nivaldo. Então, eu ia colocar a palavra Nivaldo. Então, vocês vão precisar de ajuda. Pode pedir para quem está ajudando vocês a fazerem. Escrever numa folha de papel e vocês copiam. E vai sempre soletrando cada letra para a gente aprender como que se forma cada palavra. Feito isso, nós vamos para esse daqui. A palavra papai tem certas determinadas letras. Tem o P, o A e o I. Nós vamos pintar os corações que têm essas palavras. Tem coração aqui que tem algumas letrinhas que não pertencem à palavra papai. Então, não podemos pintar. Por exemplo, aqui tem o P, o A, o P, o A e o I. Então, esse coração eu posso pintar. Aí, a gente vai observar cada um. Porque aquele que tiver letra que não tem na palavra papai, não podemos colocar. Não podemos pintar. Combinado? Agora, aqui embaixo, e pode pintar da cor que vocês quiserem. Claro que lembrando que o coração é vermelho. De repente, se quiser pintar de vermelho, da cor preferida do papai. Podemos fazer assim, sem problema nenhum. Aqui nesse retângulo maior, nós vamos fazer um presente que gostaríamos de dar ao nosso pai. Então, a gente vai fazer um desenho. Algo que vocês queiram dar para ele. E aqui embaixo, nós vamos escrever o nome desse presente. Que sempre se é um objeto. Mesmo se for algum gesto de carinho, como um abraço, um beijo. Vocês também podem escrever. Porque presente não é só objetos. Também é o nosso dia a dia. O respeito, o amor, o carinho. Neste momento, provavelmente, vocês têm contato com todas as pessoas da família de vocês. Então, papai, é alguém que podemos dar um beijo. Podemos dar um abraço. Não é? Então, caprichem. Façam um desenho bonito. Pintem o desenho. Depois, peçam para escrever num pedaço de papel. Qual presente que vocês dariam. E escrevam aqui embaixo. A nossa atividade é só isso hoje. Porque temos educação física. Logo depois da aulinha da prof. Combinado? Um beijo. Fiquem com Deus. E até amanhã.